Você já deve ter lido essa pergunta no título, mas eu vou te perguntar Eu posso perder a salvação em Cristo? Talvez você tenha essa dúvida e muitas outras pessoas tenham esse questionamento porque as suas doutrinas explicam que se perde salvação ou outras dizem que não se perde salvação então até mesmo entre o meio evangélico tem uma dúvida se perde ou não a salvação ou você deve ter vindo desse outro vídeo que eu vou deixar por aqui onde nós comentamos sobre o céu e o inferno e lá muito se questiona se tem ou não a perda de salvação mas esse vídeo é dedicado a essa pergunta e eu vou te mostrar para uma série de argumentos bíblicos se perde ou não a salvação eu me chamo Guedrian, você está na espiritualidade artesanal a partir de agora nós vamos juntos embarcar num estudo bíblico simples e prático primeiro nós vamos ver como a bíblia define salvação para aí depois nós vermos se ela se perde ou não segundo os padrões bíblicos carta aos romanos capítulo 10 versículo 9 e 10 dizem bem assim se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos será salvo pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação nessa passagem fica claro como se é salvo em Cristo Jesus contudo essa salvação como você deve ter observado ela é através da fé ela é uma crença e o apóstolo Paulo em outra carta dessa vez aos efésios diz mais efésios 2 8 e 9 dizem pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isso não vem de vocês é dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie aqui você observa que a salvação é através da graça não tem obras que eu e você venhamos fazer para merecer a salvação então já fica pontuado a salvação é pela graça e não pelas obras e isso ficou prático e você observa bastante a menção a fé e agora nós vamos definir fé segundo a bíblia para você entender como é essa fé na graça mas antes não deixe de curtir compartilhar o vídeo de comentar e de se inscrever no canal você ajuda muito todas as vezes que você se inscreve você deixa um comentário você incentiva que possamos continuar criando estudando e trazendo conteúdo novo à luz da bíblia é muito simples Hebreus 11 1 dizem bem assim ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos fé é uma definição bem forte de crença esperança de convicção mas observe bem a fé ela é individual ela não é passível a visibilidade externa de uma maneira tão clara eu não posso julgar se você tem fé ou se eu tenho fé somente por palavras e isso aqui é muito interessante porque nós estamos trabalhando com subjetividade eu não tenho como comparar nos outros e muitas vezes as palavras, o modo, a superficialidade escondem a real fé ou a falta de fé de algumas pessoas mas o que traz a salvação é fé na graça de Deus então eu não posso julgar a minha e a sua salvação cada um sabe o seu coração então eu sei o que eu creio, eu sei no que eu acredito eu sei naquilo que eu me seguro nos momentos mais difíceis eu sei se a minha fé está na graça, eu sei se a minha fé está no Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador mas eu não posso julgar isso em ninguém a não ser em mim mesmo até aqui você já entendeu como se obtém a salvação mas eu ainda não te expliquei se ela perde ou não mas eu quero antes de chegar no perda ou não de salvação eu quero te mostrar que ela é algo individual algo que eu não posso olhar para o outro e dizer você perdeu, você não tem salvação, você está perdido não, 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 nós não temos como fazer esse julgamento no outro cada um cuida da sua salvação em Cristo essa passagem bíblica que eu vou lhe mostrar ela deixa evidente que a salvação não se pode perder porque ela só é dada por Deus e somente Ele tira o selo que eu vou lhe mostrar Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14 dizem Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade e o evangelho que os salvou vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória naquela época, selos reais eram somente tirados pelo rei ou por aquele que era o destinatário da carta era um selo de garantia não podia ser quebrado, tirado porque era violado o conteúdo nós temos o Espírito Santo da promessa a partir do momento que cremos em Deus e esse Espírito Santo é a garantia da nossa herança da nossa salvação então não tem como perder a salvação mas não tem como eu mensurar isso no outro não tem como eu qualificar se o outro tem ou não eu somente sei o que está no meu coração se eu creio em Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador com certeza eu não vou perder a minha salvação mas quem pode garantir isso no outro? e a minha salvação, ela é testada a minha fé, ela é testada a partir de provações a partir de momentos que eu vou vivendo testando essa fé que eu tenho na graça de Deus e aqui vem um ponto interessante talvez alguns digam mas se eu só preciso ter fé eu não preciso ter obras eu só preciso crer e acreditar eu posso tacar o louco na minha vida beber, me prostituir, fazer tudo de errado e mesmo assim eu ir para o céu salvo por Jesus? eu quero ler mais duas passagens e essas foram faladas pelo próprio Senhor Jesus para você entender que a fé ela vem acompanhada de obras nós não somos salvos pelas obras mas a nossa fé, ela acompanha essas obras que mostram o que cremos e aqui que vem o interessante eu não consigo julgar mas eu sei porque que eu estou fazendo então o meu fruto é um resultado da minha fé Lucas capítulo 6, versículos 43 e 44 dizem bem assim E aí a carta de Tiago ela diz bem assim também Tiago 2, versículo 17 e 18 dizem assim também a fé por si só se não for acompanhada de obras está morta mas alguém dirá você tem fé e eu tenho obras mostre-me sua fé sem obras e eu lhe mostrei a minha fé pelas obras por todas as passagens que nós lemos você observa que a Bíblia mostra que a fé é que nos leva a essa graça e aí que vem a indicação nós quando cremos nós não perdemos a salvação mas como eu vou considerar quem crê e quem não crê através do que ela demonstra do que ela faz mas mesmo assim é difícil considerar somente Deus sabe quem está salvo quem não está salvo mas a salvação não é algo que se perde mas com certeza a salvação é algo que se demonstra por suas ações você como um filho de Deus você expõe frutos de um filho de Deus não tem perda da salvação quando você crê com todo o seu coração quando você realmente acredita nele mas nós não podemos pesar e considerar quem crê e quem não crê você só pode saber isso de você e é aqui que vem alguns dizem ah, mas eu passei muitos anos crendo e parei de crer você tem a parábola do semeador onde mostra o evangelho que cai em vários solos e somente um deles é o solo bom mas isso não quer dizer que ela não cresceu nos outros pontos ela cresce mas ela não dá frutos se você dá frutos você mostra a sua salvação em Cristo ao decorrer do tempo a salvação ela não é algo passível ao tempo mas ela é testada ela é provada a nossa fé ela é provada várias cartas da Bíblia mostram que a nossa fé é provada para mostrarmos se realmente cremos e acreditamos em nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador e ainda há mais no final dos tempos aqueles que foram chamados para essa salvação serão provados até com a possibilidade de morrer para defender a sua fé a salvação ela é individual ela não se perde quando ela realmente cresce no coração daqueles que creem mas não temos como mensurar isso em outra pessoa somente em você mesmo e a sua fé vai sendo provada para ver se você realmente crê na graça se você realmente aceitou esse presente não tem perda mas também não tem como mensurar isso no outro somente em você gostou do vídeo? o que faltou ser falado o que faltou ser abordado ou algum versículo que você usa bastante para argumentar sobre o tema coloca nos comentários não deixe de se inscrever no canal estamos toda semana por aqui orando estudando e trazendo conteúdo bíblico talvez você discorde do que foi falado e não tem problema isso é ótimo nós podemos crescer um com o outro debatendo estudando e argumentando tá bom? sinta-se abraçado e eu te aguardo na próxima semana tchau tchau